Socorro Deus Socorro Deus Bom, vocês precisam saber o conforto disso aqui Isso aqui pra viajar Todo mundo viaja Todo mundo viaja, não tem mais pra sapato, meu amor Depois dessa daqui, da Sense Boa demais Gente, vá só que eu vou atrasar Ai, deixa eu contar uma coisa pra vocês Só aqui no aeroporto, faz horas Porque meu avô atrasou Pra São Paulo, porque ainda vou fazer conexão Tá aqui, ó Não tiro do pé não, viu Não tiro do pé Todo mundo tem seus confortos no pé Não tem pra sapato Eu boto meinha, né, porque lá São Paulo é um pouco frio Mas tipo, boto meinha aqui Eu tô bem Bem mágico É muito louco É muito louco É muito louco É muito louco É tudo isso aqui, no Brasil? Não, 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 não Não, não, não 20% de nossas roupas é made in China É muito louco 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 Sim, eu tenho Sim, eu tenho Deixar Sempre que o aviso estiver apagado É proibido fumar com o avião E também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toalets Agora, vamos derrubar os procedimentos de segurança. Oba, 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 vamos todos bailar. Bailar, bailar, bailar. Oba, oba, oba. Oba, 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 vamos todos bailar. Bailar, bailar, bailar. Socorro Deus. Socorro Deus. Socorro Deus. Socorro Deus. Cinderela eu sou. Cinderela. E o seu brisque encantado vai chegar. Tem duas coisas que eu levo na minha vida como um mantra. A primeira é que a gente precisa aprender a desistir de algumas coisas, interromper um ciclo no meio. Porque é melhor desistir do que ficar ancorado num lugar onde não há mais crescimento, não há mais sentido. Gente, graças a Deus. Cheguei em Maceió. Esse voo parecia uma eternidade que nunca mais chegava. Graças a Deus. Misericórdia. Aconteceu tudo aquilo. Aí passou, teve que parar em Curitiba, porque estava tempo temporal em Maceió. Ou em São Paulo, que ia fazer conexão. Acabou que o voo que ia fazer conexão também atrasou. Aí uma coisa ajudou a outra. Porque daí tinha voo pra hoje, mas não. Só ia ter de madrugada. Aí eu ia estar ferrado. Eu ia ter que dormir em São Paulo. Mas aí, graças a Deus que deu tempo. Não comi nada. Vocês acreditam? Não comi nada. Nada, porque não deu tempo. Deu tempo, gente. Ou eu comi ou eu perdi o voo. Tô aqui morrendo de fome. Tem um biscoito na minha bolsa que eu sou esfomeado andando com coisa. E aí ajudou um pouquinho a aliviar. Mas graças a Deus estamos aqui em São Paulo. Agora vocês sabem que esses dias eu tenho uma mega novidade, né? Vocês lembram que eu ia contar dia 23 de janeiro? Dia 19 é meu aniversário. Mas dia 23 eu tenho uma mega novidade pra contar a vocês. Não, vocês não estão entendendo, não. Vocês vão ficar no chão quando souber. Eu tenho certeza. Vocês vão ficar... Não. Eu vou ainda dar muito spoiler aqui. Então eu vou dar uma sumida um pouco do Instagram e tal, sabe? Dois dias antes. E só volto dia 23 pra contar essa novidade pra vocês. Desse jeito eu posso falar. Posso nem contar tanta coisa. Senão é prejudicial a mim. Olha só. Tem.